Vou vivendo só pelo céu, sou feliz assim, solitário, sei dormir no ar e sonhar no ar. Todo o céu é meu, meu querido céu. Sobre o azul do mar, quando a noite vem, vem também o luar no mar. Pra dia, noite de pensar, noite de sonhar. Raios de luar, asas de luar, feitas pra voar. Eu, eu sofrí, mas foi o que quis ter. Encontrei o meu céu. Sim, encontrei o meu, meu lugar. Meu viver, o meu ser. Glória é poder ver nascer mais um dia sim. Aqui, noite. Glória é tentar, glória é saber, glória é lutar. Glória é vencer a glória de Deus. Glória é tentar, glória é um dia sim. Obrigado.